E aí galera, bom dia, bom dia, são 11h30 da manhã, 11h24, hoje do dia 28 de setembro de 2015 Tamo aqui fazendo uns puxazinhos aqui perto de São José dos Minhais, do estado do Paraná Vim ali na fábrica da Audi e agora tô voltando só com um cavalinho Vou lá abastecer, trocar minha diária semanal no Poço Túlio E depois de engatar uma carreta e descer pra Correia Pinto Correia Pinto fica aqui no... em Santa Catarina Dá 5 horas de caminhão daqui lá, mais ou menos Fica perto de Lages Vou carregar lá em Correia Pinto pra Mugir Em São Paulo Mugir Iguaçu Lá onde eu fui outra vez lá que eu me perdi no meio dessa cidade Tem um lugarzinho que... onde passar com caminhão lá Cidade bonita, mas não tem estrutura ali pra você ir num lugar com caminhão ali, sabe? Então daqui a pouquinho então eu vou indo pra Correia Pinto Provavelmente carregar amanhã, até meio dia, por aí mais ou menos Aí eu volto pra... Vou lá pra Mugir Iguaçu Carrego Correia Pinto, Santa Catarina Vou pra Mugir Iguaçu, São Paulo Entro lá na Ayrton Senna, na rodovia Ayrton Senna Que vai pra Mugir Suzano Entro lá, vou lá, daí descarrego E volto pra Matriz em Curitiba O plano é esse, a princípio Se não mudarem nada Aí vamos... A minha carreta que é a Top Sider, sanfonada Estão mexendo nos embuchamentos e eixo Vou pegar uma carreta que não é minha, uma Sider curta de nada Rapaz, deixa eu passar esse caminhão aqui com cheiro muito bonito Acho que é um internacional preto Vermelho É, tá igual o da firma aqui, só que preto Depois tem um também branco Então vamos lá no posto Deixa eu passar por aqui Que acho que aqui é melhor pra mim ir pra lá Estão me acompanhando aí na viagem A galera lá de Mugir, lá que Quiser me levar lá no cliente, lá pra mim Num caminho mais fácil lá que tiver Um QAP lá, vai me acompanhando aí, ó Aí pode me dar uma carona Levar eu até o cliente lá amanhã Beleza? Estamos seguindo aí Estamos aqui no contorno leste Estou só com o cavalinho Vou lá abastecer Trocar meu vale Já falei isso, né A temperatura aqui está 19 graus Aqui no São José dos Pinhais Ladino e Curitiba Esse cara aí pelo jeito está mexendo no telefone Quem sabe que você fica no meio da pista No lado de lá da pista No meio Quando o cara começa a andar assim, ó E diminui a velocidade da pista Pode ver que ele está mandando mensagem Deixa eu sair dessa carreta Vou tentar ficar trancado Aqui na frente aí é o posto Bucateli, ó Eu vou pegar Vou sair agora Vou pegar sentido aqui E vai pra Mafra Rio Negro Monte Castelo Santa Cecília Vou pegar 116 ali E vamos lá pra Corrinha Pinto Mas não é 116 Ah, eu esqueci Não sei o que 116 é piloto O que é impressionante, né O pessoal da A dona Débora lá Me ligou, rapaz Fiquei Fiquei sem surpresa Ainda mais Falou que é minha fã Eles tudinho lá Rapaz, fiquei muito contente Vamos fazer o vetor aqui embaixo Pra gente Abastecer Completar o tanque Tá quase cheio Mas tem que completar Porque daí eu vou e volto, né Não precisa Tem que pegar aqui Desil, passar por baixo Tem que pegar aqui Desil, passar por baixo, né Vamos passar por baixo da trincheira Quero agradecer a todo mundo Que está se inscrevendo no canal Que é novo Está assistindo os vídeos E acompanhando o dia a dia da gente Esse canal como se fala Intuito de mostrar O dia a dia do país Do caminhoneiro Do meu caso O meu diário de bordo O que a gente passa Os perrengues Nas estradas E a gente põe no vídeo Da dificuldade Quanto a piada Da risada Passar um pouquinho de cada coisa Que a gente passa no dia a dia Se inscreve aí Dá um joinha no vídeo Curte o vídeo Isso tudo ajuda a animar a gente Para fazer os vídeos O que motiva Eu fazer o vídeo É o seu comentário O seu curte As críticas boas Então tudo isso É o que motiva a gente Sem isso aí Não teria graça nenhuma Ele está sempre procuro mostrar As paisagens Dia a dia Estou um pouquinho melhor da gripe Não estou com febre Não estou com dor no corpo Estou tomando o tal do Simigripe ali O xarope Mas estou com Tosses esporádica E peito carregado ainda Mas O mais dá para ir tocar o joelho Já está bem melhor Fiz as compressas e tal Vou achar uma vaguinha aqui Abastecer o C10 Esperar Vamos agarrar o Huawei Bonitão É chique Está zeradinho Caminhão 2013 Bonito né Novinho Essa cor ficou chique demais Tchau